Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing da malinha de aniversário do Turista Literário. Antes da gente começar, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a ativar as notificações, assim o YouTube sempre vai te avisar toda vez que estiver de novo por aqui e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação e é claro, por favor, se você for comprar livros ou qualquer outro produto, compra na loja de sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação, dessa forma vocês ajudam demais o meu trabalho. Recados dados, se você quer saber o que veio na malinha de aniversário, é só continuar assistindo o vídeo. Essa é a caixinha de junho, tá, pessoal? Que é junho, que é o aniversário do Turista Literário. Eu tô fazendo esse vídeo dessa forma, gente, por causa de toda a situação que eu já, assim, acho que expliquei pra vocês, né, na aba Comunidade, depois, né, pegado ali, aquele negócio, né, de distanciamento social, que não pode falar o nome no YouTube, mas, enfim, este não será um formato fixo desse vídeo, tá, eu vou fazer o unboxing aparecendo mesmo com vocês. Vamos abrir aqui. Nossa, tá... tá quecheada, né, essa malinha. Ué, gente. Tá, esse mês nós vamos para Elizabeth, Missouri, Estados Unidos. Vou carimbar meu passaporte. Passaporte carimbado, eu tô tampando aqui o nome do livro, tá. Vamos ver. A gente não tá abrindo muito bem, tá. Só ressaltando que eu tomei todos os cuidados, tá. Deixei um tempinho, joguei bastante álcool gel, tá. O papel dessa vez é preto. Nossa senhora. Calma, gente, eu vou procurar a tag aqui. O primeiro item, que é o item de tocar, é uma bolsinha de tesouros. Tesouros, estojo, marca, páginas. Hum? Ó, eu acho que é isso daqui, ó. Ah, antes, esse copo aqui é... Pelo jeito é um mimo que veio no aniversário. Deixa eu ver. Aqui, ó, quatro anos de viagem, ó. Tem um bilhetinho. Tá vendo? Vou abrir pra vocês verem. Aqui, ó, gente, é um copinho, ó. Sempre vem um mimo extra no aniversário. Olha que lindo. Com selos de algumas viagens. Eu não sei se tem todas aqui, eu acho que sim. E é aquele copo tipo café, ó. Eu já tenho tanto copo do turista aqui, gente. Que, meu Deus do céu. Gostei, achei muito lindo. Agora sim, vamos pra bolsinha marca páginas. Essa aqui, ó. Estojo, marca páginas. Ó, super bem embalado, gente. Vamos ver aqui. Eu fico com dó de rasgar acidentalmente o selo. A arte é essa, ó. Aí ele tem um bolsinho aqui. Um bolsinho maior. Aqui, ó. E um elástico. Que é pra colocar. Isso aqui fica pra fora da capa do livro. O item de cheiro. Esfoliante labial. Aroma chiclete da Martin. Sem identificação nem nada. É, isso mesmo. Ó. Esfoliante labial. Aroma de chiclete. Não senti cheiro de chiclete, não. É verdinho. E é da textura de um esfoliante mesmo. Não parece textura de gloss, não, viu, gente. Tá até difícil de fechar aqui. Aí o próximo item é a playlist. E o souvenir é uma garrafinha. Deixa eu tirar aqui pra vocês conseguirem ver. A garrafinha. Olha. Engraçado é que esses dias eu tava pensando que o turista literário podia mandar uma garrafinha. Porque aqui... Eu tenho que veio com... Moxie. Já tá bem detonadinha. Ai, que linda. Nossa, mas ela é transparente. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Ó. Aqui tá escrito. Não vou desistir. Só vou redefinir tudo. Porque tenho certeza que é a melhor maneira de continuar. Olha. Aí tem livros. Nossa. Aí ela é daquelas que bebe com canudinho, ó. Amei. Amei. Eu tava precisando de uma garrafinha. Todas as minhas estão absolutamente detonadas. Aqui, ó. Veio uma cartinha das meninas. Depois eu vou ler. E o livro é um livro da Jennifer Brown. Autora de A Lista do Ódio. O título é Depois que Tudo Acabou. Hum. Achei a capa bem linda, hein. E veio o marcador também. Eu não sei exatamente, gente. Deixa eu olhar aqui. Se essa é uma publicação antecipada. É lançamento em primeira mão para os turistas literários. Sim. É um lançamento antecipado. Ele é fininho, ó. Ai, acho que eu vou ler, hein. Nunca li nada dela. Tem 207 páginas. Então, esses foram os itens da malinha de junho do turista literário. E aqui vocês veem uma bagunça que eu não percebi que estava aqui e só fui jogando as coisas. Bom, pessoal. É isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. E compartilha esse vídeo para os seus amigos. Assiste as vezes que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo.